Fala meu povinho, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo Fala meu povinho Hoje eu vim trazer mais um vídeo E nesse vídeo eu vou Fazer uma slime Com enquetes Fala meu povinho Para, mãe Com enquetes do Instagram Então Eu fiz essas enquetes Acho que foi sábado A minha voz tá assim Porque eu passei mal E aí eu forcei muito minha garganta E agora A minha voz tá assim, mas eu vou gravar assim Mesmo Então não liguem muito Então a primeira pergunta que eu fiz é Qual cola que eu usava Branca ou transparente Vocês escolheram transparente Então eu vou colocar aqui Ah Eu já vou falar aqui Eu falei, eu faço a slime no pote ou na mesa Só com o caderno aqui Porque eu não vou lembrar de cabeça Então, né É No pote ganhou 56% também Então eu vou fazer no pote, né E vocês não quiseram na mesa Não sei porquê Ah, lembrando que Eu vou deixar aqui pra cima Pra vocês o meu Instagram Porque Quando Às vezes Ai, minha voz tá irritando muito Às vezes eu posto vídeo E Vocês Lá Às vezes eu aviso um pouco uma coisa Sobre vídeo, entendeu E também Se vocês quiserem Mais de enquetes No Instagram Coloquem nos comentários E vai lá no meu Instagram Pra me Vai lá no meu Instagram E me segue Pra vocês poderem votar também Então Agora eu vou colocar outra cola Gente Vai ter vídeo no canal É A semana toda Até domingo Que eu comecei a postar vídeo Domingo Que foi Domingo de madrugada Né E É isso, né Agora eu vou É Eu tô Hoje é a segunda Não sei que dia que esse vídeo vai lá Eu acho que vai ir ao ar Amanhã É Coran Ah Usa o talco ou não Vocês botaram sim 88% disseram que sim Que é pra usar o talco Então eu vou colocar aqui Duas borrifadas de talco E eu vou mexer, né Eu nunca fiz uma slime com cola transparente Colocando tal Com essas coisas Teve coisa, gente Que eu não coloquei nas inquietas Porque eu não tenho Tipo assim Ah, qual ativador que vocês querem Usa espumas barbeau Não Não tenho espumas barbeau Tem que comprar Ainda não comprei Porque Eu ainda não sei Eu ainda não Não deu tempo de eu comprar Também Eu vou esperar um tempinho Pra poder comprar Então No próximo slime com inquietas Eu trago, tá É Corante rosa Ganhou com É porque corante E o corante rosa Ganhou 67% Então tá aqui o corante rosa Não sei se ele vai ficar Completamente rosa Ainda mais Olha Tá ficando bonita Então O próximo ingrediente É Que eu perguntei Vocês querem óleo Sim ou não Olha Eu uso óleo de cabelo Pra fazer Meio que uma gloss Mas vocês não quiseram Por 46% Então eu não peguei nenhum óleo Por isso que o óleo não tá aqui Então Eu uso glitter Ou miçanga Ganhou de Tipo assim 78% Então eu peguei esse glitter aqui Que é o rosa Pra combinar com a cor Vou colocar Vou colocar tudo E agora a gente vai mexer Eu achei esse rosa muito lindo Mãe tá Desculpa eu levar De barilhos de fundo e tal É O próximo é Usa hidratante Ganha sem Ou condicionador O hidratante Ganhou de 70 Ganhou de 100% Todo mundo Que só hidratante Não quiseram Um condicionador Então Eu vou utilizar O hidratante Então Vou mexer aqui Ah e também Eu gravei um vídeo Que eu mostrei Esse hidratante Que foi no meu pedido De comprinhas Também De slime Tá É E agora acabou Tá É só isso Que eu coloquei Porque eu não tenho Muita Gente Porque faltam Algumas coisas Eu não tenho Outro ativador Sem ser O borax Com água Porque o meu Água boricada Acabou Tem até Bicarbonato Só Se eu não me engano Mas eu não tenho Água boricada E você tem que ir mexendo Com a mão Tá Porque Vai Meio que Ficando bem melhor Também você vê Se ela precisa de borax Se não precisa E você tem que ir mexendo Bem Pra Pra ela Meio que Meio que Bode É Como se diz Se misturar Com a slime Sabe Com a cola E tal Ela ainda não tá Ela tá Clique Esticando Ela Ela Não Tá Esticando Muito Tá Ela não Tá Esticando Muito Ó Bom Por enquanto Ela pode Esticar um pouco Mais Um pouco Mais Daqui a alguns dias Porque ela Acaba Transparente Então Geralmente Quando você Deixa elas Paradas Por um tempo Elas Ficam Melhores Mas Ela tá Assim Né Ó Ela não tá Esticando Nada Mas ela está Super Clique Super Boa Então gente Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreva aqui Embaixo No canal Lembrando Que eu vou Postar vídeo No canal Até domingo Todo dia Então Ative o sininho Pra receber As notificações É Um beijão Um beijão Tchau Tchau E Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.